Que sorte Muita sorte Ainda estou inteira Ainda bem Preciso ficar calma Estou no fundo de uma fenda Eu tenho que sair daqui E agora? Está indo embora O que a gente faz? Acho melhor atacar logo Ele não está esperando Vai ser um ataque surpresa É melhor não O monstro acha que se livrou da gente Vamos deixar assim Vamos tentar achar a Bloom A Bloom? Está perdida sozinha Por onde começamos? A avalanche cumpriu as pegadas dela Amigas, olhem Ali em cima Parecem as torres do castelo Ei, são torres mesmo O resto do castelo deve estar bem aqui debaixo O resto do castelo deve estar bem aqui debaixo Amigas, encontramos o castelo real de Dominó Só falta a Blum, aí Tomara que este Blum leve a algum lugar Ah, nossa Não são cavernas São os corredores do castelo Ah Parece que ele foi destruído antes de ser coberto pelo gelo Que sensação estranha Ah Eu já estive aqui antes Se sou mesmo, princesa de Dominó Isso quer dizer que eu morava aqui Que lugar bonito Aqui deve ser o pátio Ou devia Um terremoto Oxi É um terremoto? Não, eu acho que não É o pátio do castelo Aí é a Blum Gente, olha É a Blum Blum Meninas, venham aqui embaixo Eu quero mostrar uma coisa Eu vou criar uma cúpula concêntrica para aumentar o seu poder Ah Puxa E agora as partículas iônicas que você gerou serão catalisadas Ah, dá pra repetir? Ok Pelo visto, estou facilitando o seu trabalho Bom trabalho, amigas Que bagunça Que bagunça As bruxas antigas destruíram isso aqui Não esquenta As Trix não vão fazer isso com a dimensão mágica Não vamos deixar Tomara que sim Vamos galerinha Vamos galerinha do Capes Let's go As bruxas antigas não sabiam que eles existiam Nesse caso, então Eu acho melhor nós descermos Parece que ninguém vem aqui há muito tempo Nenhuma pegada detectada por ele ter jaranhas intactas Pronto, assim podemos enxergar o caminho Ah, Blum Ah Alá Ah, Blum, o que foi? Escutaram isso? A voz? Não, eu não escutei nada Não detectei outras formas de vida Bem-vinda Ah Alá Sou Daphne Minha irmã Ela é linda Enfim Nos encontramos Venha comigo Ah Daphne Não fale Só me escute Antigamente eu era a ninfa do lago Rucalute Mas foi aqui neste castelo que nós nascemos Você não vai encontrar aqui o que está procurando Mas descobrirá suas origens Seu passado E um grande segredo Esta aqui é a sala do tesouro de Dominó É Tá pega Parece que é Blum É mais rica do que você, Estrela Agora eu já sei Pra quem pedir grana quando eu ficar dura Essa é a coroa que eu vi no fundo do lago Essa é a sua coroa Daphne Daphne E escute com atenção Blum Seu destino sempre foi ser a guardiã da chama do mal Alá O poder que protege a dimensão mágica contra as forças do mal As três antigas bruxas As primeiras criaturas do mal da dimensão mágica Tentaram roubar o poder da chama Mas falhavam No entanto Conseguiram destruir Dominó As bruxas finalmente conseguiram derrotar Daphne Mas antes disso ela conseguiu salvar sua vida Tadinha A rainha de Dominó acharam que tinham perdido as suas filhas E decidiram se exilar para aliviar a dor Ainda hoje eles lamentam a perda das amadas filhas Minha mãe, meu pai Tadinha Você viu a terrível verdade, mas deve ser forte Sim Blum Acabei de saber do grande sacrifício de minha irmã Daphne E como me salvou Também descobri o que aconteceu com os meus verdadeiros pais Eles ainda estão vivos Mas eu não sei aonde eles estão Daphne, eu prometo Logo que eu acabar com as tricks Eu irei procurá-los É assim que uma princesa deve falar Estou tão orgulhosa de você, Blum Agora posso ir Meu trabalho está terminado Nossa Temos que voltar para Magix agora mesmo Vou atrapalhar as bruxas E vou recuperar a chama do dragão Faz muito tempo que eu não vejo você com tanta raiva O que aconteceu com a Blum que a gente conhece? É mesmo Agora que eu conheço meu passado inteiro Me sinto mais forte Putz, aquele bicho de novo Gente, o peludão já voltou E com reforço O que? Ele não se garante? Prontas, amigas? Winx, atacar! Bora, magia Winx! Tecna, magia Winx! Usa a magia Winx! Abram alas para as Winx As Winx Elis estão atacando As Winx Têm um exército inteiro O que? Ganham amigas Vamo nos livrar deles As Winx As Winx Nós somos a Flinx Flores pro verso Nós somos a Winx As Winx Por energia Nossa, que brava Toma! Toma! Eles não param de aparecer. Meninas, eu vou tentar limpar a área. Somos do bem, magia. Isso é o que eu chamo de varredura. Deve ter um estoque interminável desses bichos. Precisamos de uma cobertura melhor. Vamos para o castelo. Tem um monte dele. Oi, corre! Prontas? Não tem um ditado que diz a melhor defesa é o ataque. O que é isso? Cadê o Tecna? Não gaste energia, Blue. Você é uma princesa. Não podemos desistir. Isso vai afastá-los por um tempo. Se eles arrombarem o portão, estamos ferradas. Eu vou lá colocar uma cortina sônica como defesa. Não, é muito perigoso. Oi! Puts! Tudo bem? Está inteira? É muito poderoso! Estão indo, meninas! Estão indo, meninas! Eles entraram! Mano, e agora? Não estão vindo! Em todo canto, confusão! Estão indo, meninas! Pega a explosão sônica! Brava! Olha quem apareceu! Olha quem apareceu! Os brabo! Eles não pararam de aparecer! E agora? Vamos ver quando eu disser! Vamos! Para de groceries! Pega a explosão! Tome! Até sem poder e sola! Está seguro! Não! Não toquem neles, seus nojentos! Boa noite! Beleza! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite, senhora! Uuuuuuuh! Legal! Está na hora, galera! Vamos acabar com eles! Você é poderoso. Nossa, não acaba Mano, é muito grande Ah não, ele é muito grande pra nós Sim, é muito grande Tudo bem, gente, é hora de unir nossas forças Tecna, coordena um ataque Pode converger os poderes Claro que sim, Bloom Espera a distática Acho que agora vai, hein? Explosão Sônica combinada Toma, GG Obrigada, nos salvaram Que isso Mas como souberam da nossa missão? Fonte Rubra foi destruída E os especialistas foram se refugiarem ao Fer Foi o professor Paladio Que me contou onde vocês estavam Ele abriu um portal pra gente Mas não conseguimos achar vocês Mas o Brandon nunca desiste Então ele está aqui junto com o escudeiro dele Vamos voltar todas para a Alpeia? É, por favor Esse frio é péssimo pra minha pele Essa é a Estela Blum, sabe? Eu... Disse alguma coisa? Não Ui Bom... Disse sim Blum, me desculpa o que aconteceu Eu... Eu terminei com a diáspora Pra ser sincero Eu não gostava dela É mesmo? Sinto muito Quer dizer, não Eu não sinto muito Mas é como se sentirena Você sabe como é É, Blum Eu sei Mas é que você sempre me disse Que eu era só um amigo Então aí eu pensei que... Bom, agora não tem importância Porque eu sei o que eu quero E também cometi um erro, Brandon Mas certas coisas são tão difíceis de dizer Até a coisa mais linda de todas Ui Sabe, eu sinto muito Sobre esse negócio de Brandon O Príncipe Sky Eu te desculpo Com uma condição Um beijo Pode dizer De eu te chamar de Sky e só Não gosto desse negócio de Príncipe Feito Faltou um beijo No próximo EP a gente vê o que acontece Faltou um beijo Faltou um beijo Só acho Só acho que faltou um beijinho aí Faltou um beijinho Faltou um beijinho Faltou um beijo Faltou um beijo Faltou um beijo Obrigado.